Olha gente, esse novo pôr do sol, olha como o céu está aqui em Itajembe Bahia, olha que coisa mais linda, esse céu maravilhoso, olha, olha as luzes muito lindas, olha, muito linda, muito toque. Olha que maravilha, que maravilha, deixa o seu like gente, se você gostou do vídeo, deixa o like.